Olha só, desde o início do ano as agroindústrias de Presidente Getúlio estão passando por adequações, tudo para garantir mais qualidade do que chega à mesa dos consumidores. Esta agroindústria do Ribeirão Tucano produz embutidos e defumados há cerca de 20 anos. Os produtos, como linguiça, bacon e costela, têm espaço garantido no mercado local. A empresa tem o selo de inspeção municipal, mas está passando por algumas adequações, assim como outros estabelecimentos desse ramo. É que a inspeção constatou que havia irregularidades na estrutura e no modo de trabalho. Eles estavam em desacordo com a lei e corriam o risco até de serem interditados. Era muita falta de higiene, uso muito de produtos de linha de uso doméstico. Hoje a maioria já está usando linhas de produto industrial mesmo, que são bactericidas e bacteriostáticos. A Daniele passou a fazer um trabalho de assessoria nesses estabelecimentos e começaram então as adequações, que vão desde hábitos de higiene, como lavar as mãos, até mudanças na parte física. No início, os donos ficaram meio receosos, mas aderiram à proposta e ganharam prazo de dois anos para fazerem as alterações. Nessas visitas eu analiso tudo o que está errado, irregular, e passo essas inconformidades através de um relatório com fotos, tudo detalhado, e eles me dão um plano de ação corretiva, que eles vão ter até no máximo dois anos para arrumar a parte de estrutura, e mais a parte de arrumar mesmo, embalagens no lugar das embalagens, cuidar da validade dos temperos que são usados, e agora nós vamos chegar a uma nova fase, que é a análise dos produtos, para a quantidade dos conservantes, que é o nitrito e nitrato, que é cancerígeno, né? Então ele tem uma quantidade pequena, e é o que a gente vai começar a trabalhar nessa fase agora, para poder dar esse produto de qualidade para a população. É muito bom, né? Porque como não se estava trabalhando antes, era complicado, porque estava tudo virando uma bagunça mesmo, né? A partir daí começou a Daniela, a coisa começou a mudar, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos, eu calculo que os 50% já bem encaminhados como estava antes, antes estava com uma nota zero, hoje ela está chegando, está dando os parabéns para nós já, né? Hoje trabalha-se para reduzir a zero o risco de contaminação nessas agroindústrias, Por isso, quem entrar em uma delas, precisa estar vestido de forma adequada, com touca, jaleco, calça e botas, como a gente vê aqui, ó. Até o veículo de transporte de mercadorias precisou de adaptações. São exigências que garantem um alimento de qualidade na mesa do consumidor. Eu não sei como é que nós tivemos abertos isso aqui, até hoje. Porque faltavam essas adequações, no caso. Com certeza. Há 20 anos que eu tenho inspeção, eu nunca fui cobrado de nada. Então é uma coisa que, no começo foi, eu achei que era uma cobrança demais, mas hoje não, hoje estou vendo que é uma simples, simples cobrança que eu preciso, né? Foi um trabalho bem pesado no começo, tivemos muita resistência, sim, né? Mas com muita calma, com muita persistência no trabalho, a gente teve bastantes êxitos até agora, certo? É tanto bom quanto para os próprios estabelecimentos e para o nosso consumidor final, que é o nosso foco principal, né? Mediante mais um ano, um ano e pouquinho, nossos estabelecimentos vão estar 100% no nosso município.